Olá gente, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal da Receita da Dila. Olha só gente, quem conhece aí jambo? Jambo é uma fruta muito típica aqui na Bahia, uma fruta muito saborosa. Ela é vermelhinha assim por fora, mas por dentro ela é bem branquinha, aí ó, tá vendo? Aqui tem uma machucadinha que sempre amassa quando atira do pé, né? Ela é bem macia, bem doce, é uma fruta muito gostosa. Aqui na Bahia a gente usa muito pra suco, pra fazer geleia. E essa receita de hoje a Dila vai fazer pra vocês um mousse de jambo. É um mousse muito gostoso, muito saboroso. Acompanha essa receita de mousse aí, que vocês não vão se arrepender de aprender a fazer esse mousse de jambo. E desde já a Dila vai pedindo pra vocês, quem não for inscrito no canal da Dila, se inscreve aí, deixa o like que ajuda muito o canal aqui a crescer. Compartilha o vídeo com família e com amigos. E vamos acompanhar a Dila nesse mousse de jambo até o final. Então, gente, eu vou fazer o que? Eu vou cortar ele todinho, miudinho. E depois que eu cortar, eu volto mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer esse mousse. Então, gente, olha só o jambo que eu mostrei pra vocês. Eu já lavei ele com cloro, eu deixei meia hora de molho no cloro. Vocês deixam também de molho no cloro, pelo menos umas meia hora. Pra depois a gente cortar ele pra fazer o mousse. Então, como é que a gente vai começar? Aqui tem três cremes de leite, ó. Então, a gente vai adicionar aqui. A gente adiciona ele primeiro no liquidificador. E é pra ele ajudar no processamento de bater o jambo, né? E aqui, ó, pra balancear. Porque o jambo, ele já é doce. Então, a gente acrescenta três cremes de leite. E um leite condensado só. Que é pra ele não ficar aquele mousse enjoativo. Então, o creme de leite tem que ser mais do que o leite condensado. E agora, a gente vai fazendo o que? A gente vai acrescentando aqui o jambo aos poucos. Aí vai batendo, a gente vai acrescentando. Vai batendo, a gente vai acrescentando. Vai até bater todos os jambos. E depois eu vou ensinar a vocês a fazer a cobertura. Uma cobertura que a gente vai fazer. Pra colocar do próprio jambo, pra colocar por cima do mousse. Acompanha aí a receita até o canal, viu? Vou bater aqui agora o jambo. E já é o mousse. Eu vou acrescentar aqui, ó. Não dá nem uma colher cheia. E é mousseificante que é pra dar aquele aspecto bem cremosinho, né? Então, eu vou bater mais um pouquinho aqui. Então, gente, olha só como ficou maravilha. Ficou esse mousse, ó. Tá bem grusto, ó. E já, amor. Gente, você não faz ideia como isso aqui é delicioso. Muito bom mesmo. Olha só, que lindo fica, ó. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer uma cobertura com o próprio jambo pra jogar por cima. Que vai ficar muito bonito e mais gostoso ainda. E olha só. Pra gente fazer a cobertura desse mousse de jambo. A gente vai colocar aqui, ó. Um copo de açúcar. E, ó. Dois dedinhos de água. E a gente vai deixar ele aqui. Pra ele dissolver. Esse açúcar todo pra gente jogar usando. Então, gente. Ficotar dessa corzinha assim, ó. Um pouquinho escurinho o açúcar. Porque esse açúcar é aquele açúcar demerara. Ele é mais escuro do que o outro, né? Olha só o que eu tenho aqui. Aqui já tem meio uns dez jambo. A gente vai colocar aqui agora, ó. Pra gente fazer... A cobertura do mousse de jambo. Porque fica uma delícia isso aqui, viu? Então, a gente vai deixar ele virar tipo uma geleia. Gerar cobertura. Então, vamos esperar agora que ele cozinhar aqui. E quando ele estiver no ponto, eu mostro pra vocês. Aqui já está no ponto, ó. Vou tirar, deixar esfriar. Pra depois a gente jogar no mousse. Então, gente. Olha só a cobertura que a Jilly ensinou pra vocês. Pra colocar por cima desse mousse de jambo. Eu acredito que tem muita gente aí que tem pé de jambo no quintal, né? E às vezes não sabe nem o que fazer. Deixa ele cair do pé e ficar lá jogado, né? Então, pronto. Aproveita aqui com a Jilly, ó. E faz essa sobremesa deliciosa. Que eu garanto que quando as visitas chegar aí, encontrar uma sobremesa dessa, um mousse delicioso desse, vai gostar. Pra galera em casa também, vai se apaixonar. Isso aqui é só mesmo pra dar aquele toque do mousse em cima, entende? Fica mais bonito também, né? Na hora de colocar, na hora de partir. Então, o que que acontece? A gente já fez aqui a cobertura do mousse. Então, a gente vai retornar com ele pra o freezer. Pra ele voltar a gelar. Um no mínimo aqui, ele vai gelar no mínimo. Umas duas horas. E depois tá pronto pra servir. Então, gente, olha só como ficou o mousse de jango. Maravilha, ó. Olha só. Pra vocês se virem aí, faz visitas. Pra vocês mesmos fazer dentro de casa, assim. Pra sobremesa. Apesar de... Olha só, que delícia. Mousse de jango. Olha aqui como ficou, que puto, né? Ó, bem pedradinho. Que delícia. Hum, muito bom, né? Tá delicioso. É muito gostoso mesmo. Hum, que delícia. Então é isso, gente. A receita de um gs. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou esperar pra vocês um pouco como ficou o gosto. Ele não ficou doce. Porque o jango é de ter um gosto cítrico. Então, ele é bem docinho com azedinho. Então, com um leite condensado só, ele não ficou muito doce. Ele ficou no ponto certo. Com essa cobertura em cima, aí deu aquele sabor maravilhoso. Porque aí já deu um sabor mais adocicado. Então, ficou maravilhoso. Foi a combinação perfeita. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí do mousse de jango. Muito gostoso mesmo. Eu garanto que vocês fazerem aí, vocês vão amar. Olha só, que delícia. Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma receita muito boa. Eu garanto que tem muitas pessoas aí que tem um pé de jango no quintal. Dá muito jango. Não sabe muito o que fazer com ele. Então, o Dila já deu a ótima ideia. Que é pra vocês fazerem o mousse de jango. Faz a geleia do jango. Faz o suco de jango também, que é uma delícia. E aproveita a receita. Beijo no coração. Compartilha o vídeo. Se inscreve. Deixa like. E até a próxima receita. Fui!